Galera, caíram diversos recordes nesse final de semana na Diamond League de Eugênio, mais conhecido como Oregon Uma das Diamond Leagues mais fortes, foram dois dias de competição com recorde mundial dos 5 mil Quase caiu o recorde da milha, recorde mundial do salto com vara e vários outros recordes Foi com certeza a Diamond League dos recordes e eu quero trazer tudo o que rolou nessa competição pra vocês agora E galera, esse vídeo aqui é um oferecimento da minha mentoria de treinamento online, a RT Runt A gente tá com novas vagas abertas, então chegou a sua oportunidade de de fato quebrar todos os seus recordes pessoais na corrida A gente trabalha com treinamento totalmente individualizado de acordo com seus objetivos, com a sua performance atual E claro galera, com a sua rotina, com a sua disponibilidade de tempo pra estar treinando A gente trabalha com a metodologia dos atletas de elite pra você corredor amador e para de fato você conseguir aí conquistar os seus melhores resultados A gente tem o nosso próprio aplicativo Sysrun, onde você vai estar recebendo o seu treino semanalmente E claro, tendo feedback diário direto comigo, Renan Teres, pra de fato você conquistar aí todos os seus resultados Todos os seus recordes pessoais, todos os seus objetivos Então se você tiver interesse em te dar comigo à distância, eu vou deixar o link aqui no primeiro link da descrição É só você clicar lá, você vai me chamar direto no WhatsApp e eu vou estar te apresentando todos os nossos planos aí Todos os valores e como funciona todo o nosso trabalho, fechou? Então não perca tempo e vem fazer parte desse time que corre para o sucesso e que com certeza vai te ajudar a quebrar todos os seus recordes pessoais Fala galera, eu sou o Renan Teres, treinador e atleta E hoje é dia de hashtag notícias trazendo a informação do Muro da Corrida pra você galera E nesse último final de semana rolou o Diamond League de OGN E essa prova que foi simplesmente sensacional A gente teve diversos recordes, contando com recorde mundial, recorde diária, recorde da Diamond League, recordes nacionais Foi simplesmente insano galera, eu tô doido pra trazer tudo que rolou nessa competição pra vocês, fechou? Mas antes de tudo eu peço que por favor você deixe o seu like por aqui porque ajuda demais na divulgação do nosso canal E claro, se inscreva e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo E a gente só ia por aqui Lembrando que a gente não traz só notícias, a gente traz a informação, trazemos dicas para a corrida Tá bom? Trazemos review de produto e muito mais Então fica ligado, ative as notificações e bora pro conteúdo E galera, começando com os brasileiros, né? Bora trazer aqui o nosso grande Alisson dos Santos Que esteve participando nessa final da Diamond League Onde correu aí novamente a sua prova, algo né? Que é a prova de 400 metros com barreiras Mas infelizmente ele não conseguiu ficar no top 3 O grande Alisson fechou aí na quarta colocação Com a marca de 47 segundos e 44 centésimos Galera, nessa prova que foi simplesmente sensacional Pra vocês terem ideia, caiu o recorde da Diamond League E o grande campeão foi ele, o grandesíssimo Ry Benjamin, galera, dos Estados Unidos com 46,39 Também tivemos na segunda colocação o grande norueguês Casterwell Home com 46,53 E fechando o pódio, o grande Kiron McMaster Das Ilhas Virgens Britânicas com 47,31 E fechando em quarta aí, o nosso grande Alisson, galera Foi uma prova incrível e tá de parabéns O Alisson tá voltando, tá pegando novamente, né? Aquele volume de competição E com certeza ano que vem ele vai vir muito forte aí Para os Jogos Olímpicos de Paris Bom, galera, e bora começar aqui agora com a pancadaria Começando com ela Quando a gente fala de recorde, a gente já lembra dela Fahit Kipiegon Duqueira, galera Que participou da prova de 1500 metros rasos Que foi uma prova pancada E ela bile escolheu o seu recorde Foi por pouco que ela não bate o seu próprio recorde Ela foi a grande campeã com a marca de 3 minutos 50 segundos e 72 centésimos Quebrando o recorde do meeting Que também já pertencia a ela, galera Fahit Kipiegon, que corre demais Logo atrás dela tivemos a Etiupi A Girib e o Altege, galera, com 3,53,93 Fazendo o seu recorde pessoal E fechando o pódio A grande britânica Laura Moore Com 3,55,16 E uma prova fantástica Fahit Kipiegon, galera Tá em uma fase incrível Fazendo 3,50 Quase beliscando o seu recorde mundial De 3,49 Outra prova pancada que a gente teve nessa Diamond League Foi a prova de 3 minutos com obstáculos feminino Uma prova incrível Com uma chegada alucinante Mas quem levou a melhor nessa prova foi ela A grande atleta do Bahrein A Wilfrediave, galera Que fez a incrível marca de 8 minutos 50 segundos e 66 centésimos Quebrando o recorde do meeting E também quebrando o recorde de área Galera, ela que voou demais Com uma incrível marca Logo atrás dela tivemos a atleta do Quênia A grande Beatriz Jepkoesh com 8,51,67 E fechando o pódio Afahit Jephotishi, galera do Quênia Com 8,59,65 Fazendo o seu recorde pessoal Na prova de 3,1 metros com obstáculos Partindo agora para as provas de 800 metros asos Começando com o masculino Que foi uma prova incrível, galera A gente teve atleta correndo sub em 43 Nessa prova E o grande campeão foi ele O atleta do Quênia O grande Emmanuel Wagnoni, galera Com 1,42,80 Quebrando o recorde do meeting Logo atrás dele tivemos o atleta do Canadá O grandiosíssimo Marco Arope Com 1,42,85 Quebrando o recorde nacional E fechando o pódio aqui O atleta da Argélia O Diamel Cediati, galera Com 1,4306 Fazendo o seu recorde pessoal Esses caras voaram com uma chegada insana Em cima da linha de chegada Esse quêniano voou fazendo sub 1,43 Já na prova fêmea A gente também teve uma grande disputa Mas quem acabou levando a melhor Foi a atleta dos Estados Unidos A grande Mu, galera Que fez a marca de 1 minuto 54 segundos E 97 centésimos Quebrando o recorde do meeting E também quebrando o recorde nacional A Mu voou demais Logo atrás dela tivemos a britânica A Kelly Watson, galera Com a marca de 1,55,19 Também fazendo o recorde nacional E fechando o pódio A atleta da Jamaica A grande Natóia Gole, galera Com 1,55,96 Também quebrando o recorde nacional Galera, como eu disse Essa Diamond League Foi a Diamond League dos recordes Foi um recorde atrás do outro E partindo agora pra ele Jacobi Gebritsen, galera Que fez duas aparições nessa competição Ele correu no sábado A prova de 1 milha E no domingo A prova de 3,1 metros Bora começar aqui Com a prova de 1 milha, galera Que por pouco Jacobi Gebritsen Não quebra o recorde mundial Do lendário Richan Eu guerro, galera Foi uma prova incrível Disputadíssima Entre Jacobi e Noguzi, galera Onde eles fizeram Uma chegada alucinante Mas o grande Jacobi Gebritsen Foi o grande campeão Fazendo a terceira Melhor marca da história Com o tempo de 3 minutos 43 segundos E 73 centésimos Quebrando o recorde europeu Quebrando o recorde Da Diamond League E claro O recorde do meeting, galera Jacobi Gebritsen Ficou apenas 60 centésimos Do recorde mundial, galera Foi por pouquinho Ele tá chegando Perto desse recorde E eu tenho certeza Que se ele não ficasse Tão preocupado Com o Noguzi Que tava atrás dele Ele tinha conseguido Quebrar esse recorde Mas é detalhe Logo, logo Ele chega nessa marca, galera Jacobi está simplesmente insano Só pra vocês terem uma ideia O recorde do grande Richan Elguerru É de 3 minutos 43 segundos E 13 centésimos, galera Então foi apenas 60 centésimos Então tá pertinho aí Pro Jacobi Conseguir quebrar esse recorde Eu tenho certeza Que logo, logo Esse recorde aí Vai pro ralo E Jacobi Vai conquistar mais esse E bora pro resultado? Bom, como eu disse O grande campeão foi ele Jacobi Gebritsen Com a marca de 3, 43, 73 Logo atrás dele Tivemos o grande Tivemos o grande Yared Noguzi Dos Estados Unidos Com 3, 43, 97 Também quebrando O recorde de área E logo atrás dele Na terceira vocação Tivemos o atleta Da Grã-Bretanha O George Mills Com 3, 47, 65 Fazendo seu recorde pessoal E nessa prova A gente também teve Record mundial Sub-20, galera Com o atleta do Quênia O grande Reynold Xero Yotti Com a marca de 3 minutos 48 segundos E 6 centésimos Quebrando Mais um recorde mundial Nessa prova Lembrando Record mundial Sub-20 Da prova de 1 milha E passando pra prova De 3 metros Asos Como eu disse Jacobi Gebritsen Atacou novamente E teve mais uma vitória Galera Mas essa aqui A chegada Foi pro photo finish Galera Jacobi Gebritsen Não teve moleza Nessa prova Ele que praticamente Puxou quase toda a prova Os caras ficaram Só atrás ali Na moita E ele percebeu Que não seria uma prova Pra recorde mundial E acabou soltando um pouquinho A ritmo ali Deixando apenas Para a última volta Galera Mas foi Por pouca Como eu disse Foi decidido Pelo photo finish Entre o grande Jacobi Gebritsen E o grandiosíssimo Yomif Kejel Acho que galera Os caras fizeram Uma chegada Alucinante Mas Jacobi Gebritsen Acabou levando A melhor Fazendo o recorde Europeu Que já pertence A ele mesmo Que ele fez Alguns meses atrás Ele cronometro Com a incrível Marca de 7 minutos 23 segundos E 63 centésimos Quebrando o recorde Europeu Record da Diamond League E recorde do Meeting Logo atrás dele Tivemos o grande Yomif Kejel Da Etiópia Com a marca aí De 7 minutos 23 segundos E 64 centésimos Quebrando o recorde Nacional E fechando o pod Aqui o grande Grandfisher Dos Estados Unidos Com 7,25,47 Quebrando o recorde Diária também Galera Fula prova incrível Com grandes recordes Esses caras Simplesmente voaram E Jacobi Gebritsen Mostrando que tá Em grande forma Levando duas provas Aí na sequência E nessa competição A gente também teve Record mundial Do salto com vara Novamente O grande Dupants Quebrando o seu próprio recorde Dessa vez Ele fez um salto De 6,23 metros Quebrando o seu próprio Record mundial Esse moleque Tá demais Tá voando Cada vez Saltando mais alto E a gente vê Que ele tá quebrando De centímetro Em centímetro Então acho que Cada competição Ele vai tentar Aumentar um centímetro Pra ir quebrando 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 Tá de parabéns Aqui o grande Dupants Por mais Um recorde conquistado Lembrando que o Dupants Representa aí A Suécia Ele que tá levando Ela pro alto Do topo E galera Pra fechar O nosso vídeo De recordes Nada mais Nada menos Do que Record mundial Dos 5 metros Os asas Galera É isso mesmo E não foi A Faite Que pegou Que quebrou Novamente O seu próprio Record Foi ela A grande Atleta Da Etiópia A grandiosíssima Gudafit Segar Galera Que por pouquinho Não se tornou A primeira mulher A abaixar a casa Dos 14 minutos Dos 5 mil metros Na pista Galera Ele fez a incrível Marca De 14 minutos Cravados E 21 centésimos Quebrando O recorde mundial Da grande Faite Que pegou Que ela quebrou Alguns meses atrás Com 14 05 20 Galera A grande Gudafit Segar Tá de uma forma Incrível E agora Se tornou A grandiosíssima Recordista mundial Dos 5 metros Asos femininos Galera Que prova Foi incrível Gudafit Segar Correu demais E fez uma última volta Pra pancada ali E por pouquinho Como eu disse Ela não consegue Quebrar a barreira Dos 14 minutos Nos 5 mil metros Mas acredito Que logo logo Vai acertar Se ela enfrentar ali Faite que pegue Um bicho Vai pegar E vai ser muito bacana Ver a chegada Dessas duas atletas Vai ser incrível Ver essas mulheres aí Quebrando a casa Dos 14 minutos Nos 5 mil metros Galera É algo insano Essas mulheres Correram demais E bora trazer o resultado Bom Como eu disse A grande campeã Foi ela Godafit Segai Conquistando o recorde mundial Com 14.0021 Logo atrás dela Tivemos a atleta do Quênia A Beatriz Chebet Com 14.0592 Fazendo seu recorde pessoal E fechando o pódio Mais uma atleta da Etiópia A E.G. A E.G. Da Yehu Tá aí galera Com 14.0021 21.0052 Galera Que prova Foi simplesmente insano E galera Não esquece Que tá rolando vaga Ainda pra minha Mentoria de treinamento Então clica no primeiro link Me chama lá Manda o Eu Quero Que eu vou estar te apresentando Como funciona Todo o nosso trabalho Fechou? É galera Eu quero saber de você O que você achou Dessa etapa Da Diamond League O que você achou Desses recordes mundiais Vai colocando aqui Nos comentários Fechou? Se você curtiu esse vídeo Por favor Deixa o seu like por aqui Não se esqueça De se inscrever no nosso canal E de claro Ativar todas as notificações Pra vocês não perderem nada Fechou? Nos encontramos no nosso próximo vídeo E é isso galera Corra para o sucesso Fui! Fui!